Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe uma reclamação do Will Bank no site Reclame Aqui, porque eu tenho trazido esses vídeos de reclamações dessa plataforma, porque o Will Bank responde também, assim como outros bancos, e às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a sua também, então às vezes a gente consegue se ajudar nessas questões, tá? O Reclame Aqui contém reclamações dos mais diversos bancos, instituições financeiras, lojas, tudo que você pode imaginar, inclusive eu sempre indico você dar uma olhadinha antes de escolher alguma instituição ou loja para comprar, tá? Claro que vale lembrar que são somente reclamações, então assim, você também tem que ter essa questão de análise criteriosa, assim, porque nenhuma empresa não vai ter reclamação nenhuma, né? Então é importante você avaliar, mas com cuidado também, né pessoal? Porque o legal do Reclame Aqui é que você consegue ter ideia das maiores reclamações, então você verifica se isso pesa para você ou não, né? E basicamente é isso, então vamos para a reclamação de hoje. Primeiramente quero dizer que o Will Bank, a nota máxima é 10, tá? Eles estão com nota 7.2 no Reclame Aqui, que é uma nota considerada boa. Então vamos à reclamação de hoje. Falta de suporte para mudar a minha senha do aplicativo. Eu resolvi trazer essa reclamação porque eu sei que muitas pessoas passam por algo parecido, tá? Essa reclamação foi criada na cidade de Poções, Bahia. Esqueci a senha do aplicativo, porém não consigo redefinir, porque essa redefinição precisa de autorização em dois fatores. O problema é que não possuo mais o número e entrando em contato com o suporte da central de ajuda, como é orientado para esse caso, no entanto, já tem mais de três dias e não foi solucionado o problema nem respondido. Vamos à resposta da empresa, então. Boa tarde, Tamires. Faço parte do time de atendimento do Will Bank e vou te ajudar hoje. Sinto muito pela situação. Para mantermos a privacidade dos seus dados, tratamos o seu caso por mensagem privada. Para conferir, basta verificar o e-mail cadastrado no site do Reclame Aqui. Você também pode usar a palavra UGMI para buscar o e-mail caso não encontre. O título está como Will Bank via UGMI. O seu número de telefone cadastrado foi atualizado e você conseguirá alterar a senha de acesso ao aplicativo. Não se preocupe. Sempre que precisar, você pode conversar conosco pelo chat do aplicativo ou através do link que eles passaram ali. O Will Bank nunca solicita dados pessoais, senhas, tokens ou códigos em suas redes sociais. Também não efetuamos ligações solicitando essas informações. Agradeço pelo seu contato. Sigo à disposição caso existam outras dúvidas. Então, pessoal, essa é uma reclamação que muitas pessoas têm. Inclusive, eu vejo através dos vídeos que eu falo sobre o Will Bank, tá? Que é essa falta de suporte para mudar a senha. Porque pode acontecer, às vezes a pessoa mudou o número, tem toda essa questão. Mas, o ideal é ou você abrir uma reclamação no Reclame Aqui para ter resposta, ou realmente buscar a central de atendimento para que eles possam te passar as orientações. Eu sei que é chato, que às vezes demora e tudo mais essa questão do atendimento, mas, às vezes, você também leva sorte, né? Tudo depende. Então, é o que você precisa fazer para conseguir mudar, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!